4 formas de ganhar dinheiro para investir em imóveis. Olá, tudo certo? Rafael aqui e eu ajudo as pessoas a alcançar uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis, sendo que no vídeo de hoje eu vou te contar 4 formas de ganhar dinheiro para poder investir em imóveis. E vamos direto para a primeira forma. E a primeira forma é através de você ter um emprego. Basicamente essa é a primeira forma de você conseguir ganhar dinheiro para investir em imóveis. E é claro que quanto mais você ganha, mais simples ou mais fácil vai ser você conseguir economizar uma parte do que você ganha para poder fazer algum tipo de investimento em imóveis. A segunda forma é através de você ter algum trabalho como autônomo. Isso mesmo, então tem diversos profissionais que ao invés de ter um emprego eles têm um trabalho como autônomo. Então essa aqui é a segunda forma de você ganhar dinheiro para poder investir em imóveis. A terceira forma é através de ser um empresário. É através de você montar uma empresa, sendo que essa empresa vai te trazer lucros, vai te trazer uma receita. E aí você pega uma parte dessa receita e você compra um imóvel ou compra dois imóveis. Mas a terceira forma então é de você ganhar dinheiro para investir em imóveis através de montar uma empresa. E é claro que essa empresa vai ter que dar lucro, vai ter que dar uma receita positiva para você poder pegar uma parte desse capital e comprar imóveis como forma de investimento. E a quarta e última forma que eu vou trazer aqui para esse vídeo é através de se tornar um funcionário público, um servidor público. E para isso você vai precisar estudar muito, passar num concurso, ser nomeado num concurso. E esse tempo aqui, ou essa jornada aqui, nem sempre é fácil de fazer. Mas já tiveram aqui vários investidores que eu entrevistei que começaram as suas carreiras aí como servidores públicos. Atualmente ainda atuam como servidores públicos, mas eles tiveram a inteligência de economizar parte do capital que eles ganham para poder pegar esse capital e investir em imóveis. Eu vou dar aqui um bônus que é a quinta forma de você ganhar dinheiro para investir em imóveis que é através de uma renda extra. Então você pode ter muito bem um emprego, ou ser um autônomo, ou ser um empresário, ou ser um funcionário público e ter uma renda extra para complementar essa renda. Então, dentro das estratégias para ganhar dinheiro, você pode sim dar um jeito de conseguir aumentar a sua renda através de uma renda extra. E você pode fazer alguns trabalhos freelancers, você pode muito bem dar aula. Existem diversas formas. Quem sabe num outro vídeo eu não falo sobre rendas extras para você ter algumas ideias de o que fazer para ter uma renda extra. e quem sabe conseguir economizar dinheiro para investir em imóveis. Por fim, eu quero dar aqui um framework, ou em português seria um modelo, de como que você pode planejar essa construção de dinheiro, primeiro, para poder depois investir em imóveis. Então, primeiro, você precisa ganhar dinheiro através de uma dessas formas que eu acabei de falar. Depois, você precisa economizar parte desse dinheiro, porque não adianta nada você ganhar muito bem, você conseguir uma renda extra, se você gasta tudo o que você ganha. Então, você precisa gastar menos do que você ganha para conseguir economizar e, mais tarde, poder comprar um imóvel. E aí, a minha sugestão seria que você economizasse por alguns anos até você ter um total de R$100 mil, pelo menos. Eu sei que tem outros vídeos que eu falo que é possível investir com menos que R$100 mil, mas eu estou trazendo aqui esse valor de R$100 mil para que você, pelo menos, possa comprar um imóvel, por menor que seja, em uma cidade que possa ser grande ou não. Então, R$100 mil é um valor inicial ok para você fazer o seu primeiro investimento se você não quiser usar um financiamento, não quiser usar um consórcio como forma de alavanca. Então, com um financiamento ou com um consórcio, você consegue investir com menos capital. Você poderia economizar R$50 mil, fazer uma carta de crédito, um consórcio e, depois de você ser sorteado, você usar esse consórcio. Mas, vamos falar aqui de você economizar, de fato, R$100 mil para comprar um imóvel com esses R$100 mil como forma de investimento. E aí, você pode, muito bem, deixar esse imóvel alugando e fazer o mesmo processo para você comprar o seu segundo imóvel. E aí, depois, você faz o mesmo processo para comprar o seu terceiro imóvel e aí, você começa a usar a estratégia da bola de neve. Sendo que, a cada próximo negócio que você faz, o seu tempo para fazer o negócio reduz. Então, o tempo que você demoraria para economizar esses R$100 mil ou esses R$200 mil, se for essa a sua meta de capital para poder comprar um imóvel, pode reduzir. Basicamente, essa é uma das estratégias que você pode seguir. Tem um vídeo que eu fiz bem interessante onde eu conto a história do Scott, que é um investidor norte-americano que usou essa estratégia que eu acabei de falar da bola de neve para ter... Ele tem, hoje em dia, mais de 100 imóveis no portfólio dele. E ele começou comprando um imóvel, sendo que ele economizou cerca de dois anos para fazer essa compra. E aí, nos anos seguintes, ele conseguiu fazer a compra num tempo bem menor, porque ele deixava esse imóvel alugando e esse aluguel que ele recebia era uma renda extra que ele tinha e ele colocava ali no montante que ele conseguia guardar. E aí, depois de algum tempo, depois de 10 ou 15 anos, ele já tinha esse patrimônio aí de mais de 100 imóveis no portfólio dele. E você precisa pensar grande, você precisa pensar que isso é possível para você também. Talvez isso demore um tempo e aí a minha sugestão é que você pense nisso como uma jornada, uma jornada que você pode começar caminhando aos poucos. Primeiro, conseguindo um emprego, depois conseguindo uma renda extra, ou você pode estudar para concurso se você quiser e tiver interesse em concurso e mais tarde, depois de entrar num concurso, você resolve um pouco a sua vida financeira e aí sim vai pensar em investir em imóveis. Então, a verdade é que existem diversos caminhos que você pode seguir e você vai ter que ir aos poucos encontrando esse caminho. E eu espero poder ser aqui uma ajuda quando você realmente for fazer o seu primeiro investimento imobiliário, te dando aí algumas dicas de como comprar um terreno, como escolher uma boa casa, encontrar uma boa oportunidade e tudo o que permeia esse ramo. Mas é isso então, eu vou ficando por aqui e eu quero saber se você já começou a economizar dinheiro para a sua construção de patrimônio, seja ela no mercado imobiliário ou não. Se já começou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo como que está sendo essa construção, quanto que tu consegue economizar, qual é a porcentagem que tu consegue economizar hoje em dia. Tem gente que consegue economizar 10%, tem gente que economiza 20%. Me diz como é que está sendo isso para você. E se você ainda não está economizando, tenta estruturar um pouco a sua vida e os seus gastos para conseguir fazer essa economia, que é o passo inicial para você realmente conseguir alcançar um patrimônio, seja dentro de investimentos em imóveis ou seja fazendo outros tipos de investimento. mas é isso então, esse vídeo aqui já ficou longo demais, muito obrigado pela sua atenção até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!